Eu vou fazer uma tolagem no meu amigo É meu, eu vou te aguentar, hein E você não sou o Iquito Se inscreve no meu canal, por favor Dá uma joinha Dá um tapão, Gutei Olha só a joinha, olha só Todo mundo que esteve fantasiado Então, eu acho que Pera aí, tá Deixa ver quem tá vindo Ele não tá vindo, o ácido ficou aí Quem tá gravando? Quem tá gravando? Ah! Me peguei Que tomei Ai, meu Deus Isso, moleque Gente, vocês viram, né Ele tá louco Eu ganho Eu tolo Troca Gente, eu tolo, hein, meu amigo Ele saiu do guarda-roupa Gente, meu amigo O nome dele é É Yui Uzumaki Né? Não, é mentira, gente O nome dele é Yui Utiha Sabe como é que o meu nome é? É Aí 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 eu filmo Atolado com ele Caramba Então, gente E você que vai estar aí do canal Dá um like E se inscreve, né, amigo? E você que se inscreve no canal Adeus, gente Adeus Woo Woo